Bem-vindos a mais uma Masterclass, o ano passado teve uma revelação da Harley Quinn, hoje a gente vai fazer uma nova revelação de uma peça 1.3, então eu vou começar a mostrar um pouco do processo de modelagem, mas primeiro a gente vai falar com o Vitinho, que é um escultor aqui da casa, ele vai mostrar um pouco do processo dessa peça, depois volta para mim para eu fazer uma demonstração, modelando um pouco do rosto desse personagem que vocês vão ver agora com o Vitinho. Fala pessoal, meu nome é Vitor, eu sou escultor aqui na Iron Studios, hoje eu venho através deste apresentar uma das peças que estamos trabalhando aqui, no caso a peça em questão é o Batman, do Batman. Essa peça eu estou trabalhando em conjunto com o Igor, então eu vou mostrar para vocês um pouco do que que eu trabalhei, como é que eu trabalhei, junto com também um processo que o Igor executou também na peça. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o concept da nossa peça aqui, que foi feita pelo nosso querido Senna. Como vocês podem observar, a gente, no caso, no concept da peça, o Igor conversa bastante com o Senna em relação ao que que vai ser o tema da base, o que que vai ser trabalhado no personagem, qual o estilo do personagem. Então como podem observar no nosso concept, que o Igor trabalhou junto com o Senna, a gente decidiu, utilizado um tema mais de terror, com os efeitos de gás do espantalho, né, e com isso o Senna, ele já estabelece algumas referências, né, o que que ele usou para chegar no resultado do concept. Claro que o concept nunca vai ser o produto final. A gente tem a liberdade de, durante o processo de modelagem, definir algumas, alguns detalhes, alguns acessórios, ou qualquer coisa que valorize a peça ou que funcione na produção. Eu vou, antes de mostrar aqui a imagem, o estado atual, né, a gente, normalmente, toda semana, eu sento e converso com o Igor em relação à produção. Então, primeira semana, os primeiros dias, a gente faz um sketch bem rápido, né, essa facilidade do 3D a gente poder refazer, reconstruir, modificar a peça ao decorrer do trabalho. Então, esse foi um dos primeiros sketch, né, a gente pode observar que a gente, eu fiz um teste em relação à base, que é tamanho, que é o estilo da base, os efeitos, e com isso o Igor me auxilia na produção, o que funciona e o que não funciona. Então, com isso a peça, ela vai evoluindo, né, a gente, eu vou fazendo alguns testes em relação a ornamentos, a construção, como no concept, o Sininha decidiu que seria uma catedral, né, uma catedral com estilo meio gótico. Eu começo a fazer alguns testes, faço algumas modelagens e o Igor, ele vai acompanhando e vai decidindo o que funciona e o que não funciona. Então, a peça, ela vai evoluindo, então vai aparecendo novos adereços, a gente retira, aumenta, diminui peça, pra que... Porque, como a gente tem que se preocupar muito com a produção do, a parte de pintura, impressão, molde, às vezes a gente faz alguma coisa que fica legal ou que fica interessante, mas não funciona na produção. Então, às vezes precisa ser deletado algumas coisas, ou precisa ser refeito. Então, eu e o Igor, quase todo dia, a gente apresenta e fala, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E com isso a gente estabelece alguns parâmetros, tanto na base quanto no personagem, né. Mas nesse caso aqui nas imagens, a gente teve... Eu mexi mais na base, né, no começo da produção, foi mais na base, porque como já tinha a pose do personagem, o importante era acertar a base, porque como podemos observar, ela corresponde quase que 50% da peça, né. Então, é importante que a base tenha o seu charme, pra que não ficava muito diferente, né. Tipo, um Batman muito bem produzido, e uma peça que não tenha o seu... A sua parte chamativa, né. Porque a gente também quer que a base sempre faça parte, seja o conjunto do personagem, não só uma coisa que sirva de apoio pra ele, né. Então, a gente até... As imagens vão aparecendo, e como podem observar, a gente sai, entra coisa, detalha, deleta e... Testa efeitos, detalhamentos que... Que a gente acredite que vai funcionar no produto final, né. Então, ó, aqui dentro do ZBrush, eu tenho a peça como um todo, né. Como podem observar, tem bastante informação. Então, eu costumo, na minha produção, cortar os arquivos, né. Existe um arquivo separado pra castelo, pra gárgula, pro próprio Batman, né. Eu vou começar primeiramente aqui mostrando o Batman. Como eu disse, tem um arquivo separado. O Igor, ele me auxiliou tanto em relação à pose, proporção, anatomia e definição de design dos acessórios, né. Nesse Batman, a gente decidiu ir pra algo mais clássico. Então, a gente não viajou muito em relação a costuras, ou até mesmo os adereços dele. Que a gente queria deixar ele com uma pegada um pouco mais realista, vamos dizer. Nada como sci-fi ou muito tecnológico, que fuja da nossa realidade, né. Então, a gente tem aqui só o básico mesmo, né, que é o cinto de utilidades dele, luva e bota. Além do próprio, da própria roupa dele e da capa que tem um charme a mais, que é essas partes pontudas nos ombros, né. Então, como podem observar, a peça tá indo na produção, então algumas coisas não estão finalizadas. A gente, como é um projeto em conjunto e também como é um concept nosso, né. A gente não tá seguindo nenhum filme, até mesmo nenhuma HQ específica. Então, a gente tem total liberdade sobre o design do personagem. Então, algumas coisas já foram estabelecidas e por isso estão finalizadas e algumas ainda não. que a gente, durante o processo, vai testando e com a aprovação da direção de arte, né. A gente finaliza e tudo pode mudar, né. A gente tem total liberdade sobre a peça, lógico que respeitando o design do personagem em si. Como eu disse anteriormente, eu trabalho com os arquivos separados, né. Então, no caso do castelo em si, ele se encontra no arquivo e dentre os objetos do castelo, normalmente eu separei também. Como no caso do vitral, que eu ainda continuo trabalhando nele, ele ainda tá liso aqui, né. Então, futuramente, quando eu terminar ele, eu encaixo e em seguida encaixo na base como um todo, né. Então, ela já é contradetalhada, já possui alguns vitrais, né. Então, como podem observar, é um trabalho bem de formiguinha, né. Você vai trabalhando, testando, lógico, claro, sempre com referências, né. A gente pega referências reais de catedrais, de castelo, até mesmo de materiais como pedra, metal, pra gente chegar num resultado fiel ao que a gente tem na vida real. E, claro, sempre a gente faz, executa o projeto buscando ajudar no processo de pintura, né. Pra que também, tipo, a gente faz um efeito que o artista de pintura não entende e acaba pintando de uma forma que não corresponde àquilo que você produziu na peça. Então, a gente, na mesma forma que a gente tem o castelo separado, a gente tem o gárgula, né. Da mesma forma, ele já se encontra finalizado, sempre respeitando também o design, né. Como a gente queria algo mais próximo do terror, então a gárgula, ela possui mais uma expressão, mais... Ela é uma peça mais expressiva, junto com os efeitos da base, né. Como se a gente voltar na base toda aqui, a gente tem aqui os esquetes, né, dos efeitos da base. Então, algo bem parecido como... É... Algo gosmento, né. Algo que... Que gere... Gere meio que um efeito psicodélico, né. Claro, ainda não se encontra no estado final, foi só um teste, né. É... Com o decorrer da produção, a gente refina, se caso funcionar ou refaz. É... A gente não tem nenhum problema em relação a, tipo, ter que refazer a modelagem. O importante é que o efeito funcione e faça um conjunto com a base e fique bonito também. Então é isso, pessoal. Esse é um dos processos que eu costumo realizar aqui dentro da Iron. É claro que eu sempre tenho um apoio da direção de arte, né. Como nesse caso aqui, dessa peça específica, o Igor também me ajudou bastante. E é por isso que agora, a seguir, ele que vai prosseguir mostrando um dos processos de modelagem, que é o próprio rosto do Batman, que é o mais importante. Valeu, Vitinho. É, valeu alguma coisa, né. Porque agora ele tá aqui comigo, ele vai falar um pouco comigo enquanto eu tô modelando o processo e trocando umas ideias. Eu vou, eu vou tá modelando o rosto, né, do Batman. No caso, eu não vou modelar o rosto convencional dele, eu vou modelar ele um rosto mais vampiro, né. A gente vai ter três trocas de cabeça, né. Eu vou modelar mais essa cabeça aqui de vampiro. Como o Vitinho falou na hora que ele tava mostrando que o processo, ele é bem solto, né. Ele é bem criativo, então o Seninha, ele faz um raf pra gente, pra gente ter uma noção, né. Mas depois, com a parte da modelagem, a gente vai desenvolvendo e vai fazendo as coisas, né. No caso aqui, eu tenho essa foto de referência, né. Eu sempre acabo usando dois monitores, né. Mas no caso aqui, eu tô com um só por conta da Masterclass mesmo, né. Então, eu deixo essa referência no segundo monitor, mas vocês vão ver ele aqui, né. No caso aqui, pra essa peça, eu começo a, 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 de uma esfera mesmo, né. Tem algumas coisas que, é, é, às vezes a gente começa com uma base mesh e tal, mas nesse caso aqui, uma esfera já resolve tudo. O nosso software aqui, ele tem simetria, então ele acaba ajudando bastante pra poder fazer as coisas. Então, aqui no começo, o que que eu vou fazer? Vou começar a, a, a blocar realmente todos os shapes e todas as formas primárias aqui do meu, do meu objeto, né. Então, inclusive, até a parte da orelha aqui, já vou puxar e já vou tendo mais ou menos uma noção pra ter um, uma parte de um shape, né. Então, eu vou, vou vir aqui e vou fazer, né. E vou ir colocando mais essa parte de, de massa aqui, né. Então, aqui é tudo, é, essa primeira blocagem que a gente faz, é mais pra ter uma, uma noção de todos os volumes, né. De tudo quanto, quanto é massa que for fazendo, né. Então, eu vou, eu vou fazendo todos os cortes aqui, estrutura de, de shape, né, parte do nariz. Então, essas coisas me, me auxiliam muito a, a, a poder trabalhar melhor, tal, e poder fazer as coisas, né. Então, aqui eu trabalho geralmente com pouca, pouca resolução, porque realmente já é um, é um processo de, de, de sketch mesmo, né. Então, é uma coisa bem, bem solta, só pra eu ter os volumes primários aqui, né, da peça. Então, eu vou, eu vou fazendo e vou blocando aqui, né. Então, eu vou jogar mais massa, já faço a boca aberta. No caso aqui, eu já vou puxar também um pouco do, do pescoço, né, aqui. Vocês vão ver que, é, no começo do processo, você fala assim, putz, não vai, parece que não vai sair nada, né. Então, aí a gente vai, vai colocando mais essas, essas massas todas aqui, né. Então, aqui eu vou já blocando também todas as estruturas, né, do, do shapes, até a parte de expressão aqui, eu já, também já vou. Usando todos os aspectos aqui que, que vou tendo, né. E aí, às vezes, até, tipo, eu vou, eu vou testando uns shapes diferentes de, de, de nariz e, e essas outras coisas, né. E aí, eu vou, eu vou blocando aqui e vou fazendo, né. No caso aqui, como ele tem uma boca mais, mais próxima de um, de uma criatura, né. Então, eu tenho uma coisa mais, mais grotesca aqui, né. Eu gosto já nesse, nesse shape inicial aqui, é, já meio que colocar todos os elementos, pra aí sim eu começar depois a desenvolver mais o, 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 o shapes corretos, né. Mas, por enquanto, eu já meio que dou uma blocada aqui, é, nele todo, né. E aí, depois eu venho refinando, né. Então, o, nesse caso aqui, é, realmente, ir colocando massa, né, e, e acertando todos os shapes, né. Aí, aqui, até, começo a colocar, é, uma, uma esfera de, de um olho, né. No caso aqui, eu vou jogar só o concept um pouco mais pra baixo. E já vou colocar uma, uma esfera mesmo aqui, né. Então, o programa, ele já tem uma, umas esferinhas padrões aqui, né. Que eu consigo colocar e arrastar, pra, já, pra marcar o ponto aqui do, do olho, né. E aí, aqui, eu já consigo até mexer no, no tamanho da, da esfera, tá. Então, aqui, eu consigo, é, mudar um pouco do, do material, né, da peça. Aqui, né, eu quero colocar um brilhinho mais no olho, eu consigo, eu consigo colocar ele, depois voltar, né. Então, fica duas peças com materiais diferentes, né. Então, isso aqui, acaba ajudando também na, na parte da visualização da, da peça em si, né. E, o Igor, fala aí. É, e não só, também na visualização, mas ajuda também na parte da pintura? Nesse caso? De pintura, você diz do, 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 da peça final, assim. Tá, pintar, pintar a peça ajuda os, ah, os artistas de pintura? Sim, sim, é, tudo que a gente faz, que, ah, que auxilia na, na parte de visualização da, da peça, ajuda, né. Não, não que essa, essa pintura que a gente tá fazendo, ela é uma pintura que é utilizada na produção, né, tipo do arquivo 3D, né. Mas, como referência, ela usa, né. Então, até o tipo do material que a gente tá, tá utilizando, ou tá, ou, ou o escultor, ele pensou, é, 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 é utilizada, né. Então, isso aqui é sempre, toda referência, toda referência acaba ajudando, né. Então, que aí a gente já dá as diretrizes, porque a gente já tá modelando aqui, já tá pensando mais, nessas, nessas formas, né, de todos os shapes. E também, aqui, eu, eu acabo depois, é, colocando mais, mais resolução na, na minha geometria, pra eu depois começar a colocar um pouco mais de detalhe também, aqui, né. Então, aqui eu já vou acertando mais o shape do, do olho, tá. É importante, todo o estudo de anatomia, né, Vitinho, isso aí é a coisa que é bom falar, né, que a galera, às vezes, vê a gente fazendo, acha que, ah, ele vai fazendo e vai saindo, é, tipo, isso aqui, pra, pra ficar mais fluido, realmente, precisa de um tempo de estudo, né, não é, sim, sim, sim. Essa parte, já, principalmente, de anatomia, né, que, no caso, mesmo, mesmo ele sendo um personagem que, teoricamente, é um monstro, né, tem uma afeição de um monstro, muito, é, você se preocupa também com a, a, a parte anatômica, vamos dizer, de forma correta, né. Sim, sim, é, então, tô pensando toda, toda a parte de estrutura óssea, né, então, que nem, aqui eu tô marcando mais o, o zigomático dele, né, pra, pra aparecer mais aqui, tá vendo ali, essa parte de 3 quartos, que, né, aqui eu posso marcar um pouquinho mais, pra, pra mostrar bem mais aqui, ficar mais, mais evidente, né, e aí, claro que, quanto mais tempo você, você tem de estudo, né, é, mais você consegue ter um pouco mais de liberdade, pra poder, é, brincar um pouco mais com, com os designs, né, da, das peças, né, que nem aqui, é uma, é uma orelha, é, uma orelha de elfo, né, uma orelha de morcego, aqui, também, então, é uma mistura de, dos dois, aqui, então, aí eu vou ter que, mexer, um, mescal um pouco com a anatomia humana mesmo, mais, com a anatomia de animal, né, então, isso aqui é, acaba sendo muito, muito importante, né, então, você vai ter, é, esses shapes aqui, que nem, ah, o buraco do ouvido, né, tal, e como é que vai sair, então, tem essa parte aqui do, 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 do Y, do, da orelha, né, que a gente tem, então, aqui, eu, eu costumo até, alongar um pouco mais, né, não necessariamente, às vezes, por conta da, aqui, da, da Masterclass, é um pouco mais rápido, né, então, às vezes, o design, até, eu pego um pouco mais de, de referência, né, do que, realmente, eu tô usando aqui, né, aqui, é só uma demonstração, só pra vocês sentirem, mais ou menos, o, o processo, né, que a gente, que a gente faz, né, que, que é uma, é uma parte totalmente, artística, né, então, é uma coisa que eu vou, eu vou fazendo, e vou colocando, aqui, todos esses, esses shapes, né, os volumes, tal, até, aqui, também, pra colocar a ponta, na, na orelha, aqui, é, opa, da orelha dele, aqui, né, então, eu vou, passando os volumes, tal, então, eu vou fazendo mais, mais umas rugas, que nem, nesse caso, que tá aqui, já, o shape, eu mexo só um pouco, vou mexer mais, só mais um pouco, na, na parte da mandíbula, aqui, dele, pra aumentar um pouco mais, e depois, eu já começo a desligar a simetria, né, que eu tô trabalhando, agora, com simetria, e começo a desligar a simetria, nesse, nesse caso, aqui, pra, justamente, começar a ficar um pouco mais natural, ele, é, aqui, né, então, tá vendo que eu já tô mexendo, aqui, no shapes, e eu já nem, é, e nem afeta do outro lado, né, então, eu faço esse processo um pouco mais, mais demorado, né, mas é, aí, onde eu consigo, é, ter mais naturalidade, né, então, eu vou, vou puxando aqui, e vou tendo mais, principalmente, até as partes de rugas, né, Vitinho, aqui, ó, que você vai, você vai puxando aqui, e vai, e vai fazendo. Uma coisa que a gente, também, se preocupa muito, em relação a peça, é o quanto ela gera de, um, como de volume ela tem, pra gerar sombra, né, exatamente, como a gente tá, a gente normalmente tá falando, uma escala aqui, às vezes, um pra dez, é, um pra seis, que a pessoa, não vê ela, de certa distância, se a peça for muito flat, é interessante, né. Sim, sim, exatamente, não, então, aqui é tudo gerando, todo tipo de volume, aqui, né, que a gente vai, vai fazendo geralmente aqui nessa Masterclass eu tenho alguns minutos para mostrar para vocês aqui o que eu faço geralmente em algumas horas então geralmente é rápido um pouco o processo mas ele exige um pouco mais de tempo do que eu estou fazendo aqui mas aqui já dá para ir tendo uma leve noção do que as coisas vão saindo e como é que eu vou fazendo então aqui eu vou começar a colocar um pouco mais da parte do dos dentes esses dentes aqui também é a mesma coisa que eu fiz com a parte do olho aqui eu vou aplicar o dente separado, de forma separada então eu vou jogar de novo uma parte de umas esferas aqui aí nesse caso aqui eu já começo a trabalhar com ele simétrico primeiro, depois eu tiro a simetria então eu vou fazer mais ou menos um dentinho aqui que eu que eu estou imaginando para ele então eu tenho mais ou menos o shape aqui faço shape, venho para cá e aí eu vou consigo duplicar isso que é bem fácil de ser feito e executado aqui no programa então ele permite com que eu tenha mobilidade então isso aqui é uma coisa bem bem interessante eu acho que é uma dúvida que o pessoal deve ter em relação como a gente trabalha com vários objetos mas sempre tomando aquele cuidado em relação a buraco tudo tem contato sim, sim nada pode estar flutuando na peça tudo tem que ter o contato para justamente ter o e a interação que nem agora eu estou eu estou deixando esses buracos essa interação mais brusca mas depois eu vou eu vou trabalhar com mais calma aqui e aí eu vou ir mexendo que nem tem um tem um brush aqui que a gente usa que ele pega os objetos separados e eu consigo tá vendo tipo colocar ele modificar como se fosse até a parte da gengiva tá vendo que sai um pouco para fora e depois eu consigo ir pegando aqui colocando mais ou menos para cá mexendo entortando é bom é importante essa parte da simetria sabe essa parte ela ela funciona bem o nosso nosso corpo não é simétrico então isso daqui eu consigo trabalhar bem no programa então aí aqui eu venho aqui e começo a fazer essa interação que eu falei então a gente vem colocando uns uns shapes aqui né como se fosse rasgado mesmo e tendo toda essa interação então aqui ó eu vou riscando e vou fazendo né tipo aí é um processo mais um pouco mais demorado né para acertar os shapes né mas vai vai saindo como se fosse riscando mesmo um por um e fazendo e tendo toda essa interação né nos shapes né também eu vou depois mexendo um pouco mais nos dentes tal esse é um processo sempre que você vai vai mexendo e vai tentando acertar as formas né nunca é um processo que você coloca volume e é isso daqui já pronto acabou né é um processo que meio que você vai é como se fosse uma luta né tipo você vai colocando o shape aí às vezes não fica bom aí você fala não peraí deixa eu voltar aqui deixa eu melhorar e ir fazendo todas as formas todos os os shapes eles vão que a minha cabeça aqui tá um pouco chata eu vou deixar um pouco mais arredondada pra ele ficar um pouco mais mais interessante aí vou colocando outros outros shapes aqui até chegar aqui ó então vou colocar colocando mais mais detalhamento aqui no olho o olho é uma coisa muito muito importante assim no nosso no nosso modelo né porque o olho o olho é vida né então se você já não faz um faz um olho meio morto aqui você não vai ter muita muita o modelo não fica convincente né então é uma coisa que a gente vai vai trabalhando bem né e aí eu também não trabalho e finalizo uma coisa só né eu trabalho aqui e aí depois eu vou e depois eu vou pra outra área né que eu tô aqui com o nariz dele né aí depois eu volto de novo pro olho eu vou fazendo meio que essa construção meio que bem orgânica mesmo né nada nada tão 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 travado o processo sabe o que você poderia explicar Igor pra o pessoal como é que você consegue trabalhar com a malha sem perder resolução lá então tem tem umas ferramentas aqui que eu acabo utilizando né que isso é coisa de evolução mesmo do software que a gente utiliza que é o ZBrush né tem uma ferramenta que eu uso que é o ScoopTrees né então às vezes mesmo trabalhando com uma resolução bem baixa né eu consigo adicionar adicionar geometria meio que no tempo real né tá vendo aqui ele tá colocando pouca e bastante geometria dependendo do tamanho do brush né então isso daqui é uma ferramenta que antigamente eu não usava muito né porque era muito pesada hoje hoje em dia ela possibilita né então eu também não não uso ela sempre né toda hora se vocês forem ver aí o vídeo vocês vão ver que eu que eu que eu faço e depois eu volto de novo o modo normal né e aí isso aqui permite com que eu consiga sempre manter os meus shapes né aqui né que nem agora essa outra parte aqui que seria acrescentar uma massa mais específica aqui que é do que a gente chama de bigode chinês aqui né que é esse esse lado aqui do no na parte do rosto né então aí eu tô colocando sem nada né depois eu volto isso aqui não tem uma regra muito né isso aqui eu vou meio que no 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 feeling mesmo né então aqui eu tô só acrescentando mais um pouco mais de expressão facial pra ele né tudo que eu coloco aqui e vou adicionando né ele vai ele vai acrescentando e vai fazendo né eu vou jogando pra cá e aí aqui assim né esse processo ele vai ele vai sendo feito né até eu chegar num processo final né obviamente queria eu falei pra vocês né é é muito pouco tempo que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês o processo inteiro do rosto né mas é é é mais pra dar um gostinho e vocês entenderem um pouco do do processo de trabalho aqui nosso e e e ver como que é legal é divertido trabalhar é com essa com essa parte né e tipo não somos robôs né fazendo a estátua né tem tem um lado artístico aqui resolvendo e você vê que a gente tem uma uma liberdade boa pra poder trabalhar e poder fazer as peças né então pessoal espero que vocês tenham gostado da apresentação e vejo vocês no próximo Insight Hour Studios até mais tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto